A fala dele é essa aqui, né? Então vamos voltar aqui, quando ele fala que é assim, ó. Colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social. Colocar a poupança regional para o desenvolvimento. Vamos lá. Então, basicamente, eu vou falar sobre essa questão da poupança, tá bom? Então, tem um ditado que diz que cachorro mordido de cobra, ele tem medo de salsicha. Cachorro mordido de cobra tem medo de salsicha. Ele vê uma salsicha e pensa que é cobra. Eu acho que todos nós brasileiros, principalmente nós mais velhos, nós passamos por uma situação no Brasil aonde a nossa grana foi confiscada. Quem é que tá aqui e você teve o seu dinheiro confiscado pelo governo corrupto, vagabundo, que vai ser preso, tomara? Quem é? Quem é que seu dinheiro foi confiscado? Bota eu. Você teve o seu dinheiro sendo confiscado. Quem é que tá aqui e você passou por essa infelicidade? Eu não lembro qual foi o ano, mas eu lembro que passou por muitos de nós, né? Dependendo da sua idade, você teve o seu dinheiro confiscado. Quem é que tá aqui e você teve o seu dinheiro confiscado? Bota aí. É, e você que não tem a idade, você soube pela sua mãe. Sua mãe teve o dinheiro confiscado, né? É, ainda tem gente ainda defendendo o Collor, né? Não, porque o Collor, que o Collor... Olha, a situação do Collor é bem simples, tá? Eu explico pra você em dois minutos. O Collor é corrupto e merecia estar preso. Agora, vamos botar os pingos nos is. O Collor não está sendo preso por corrupção. Isso que você tem que ter capacidade, a maturidade, pra entender. O Collor é corrupto e merece estar preso. Mas eles não estão prendendo o Collor por causa disso, porque tá cheio de corrupto sendo solto. Qual a diferença? O Collor começou a apoiar o Bolsonaro. Ele tá preso porque ele começou a apoiar o Bolsonaro. Se ele tivesse apoiado o Lula, como vários desses corruptos apoiam o Lula, todos eles estão soltos. Então, a prisão não é pela corrupção. Porque se fosse corrupção o motivo da prisão, porra, que a gente ia ter de gente presa aí, meu amigo. Então, vamos entender isso, tá? Então, vamos entender isso. Então, a grande verdade é essa. Então, o Lula, essa semana, o Lula falou isso aqui. Eu quero falar duas coisas importantes aqui hoje. Vamos falar sobre a questão dessa aí, que é o nosso principal ponto da live. O confisco da poupança é real? Saiba como se preparar. Vamos falar sobre isso. E o segundo ponto, vamos falar sobre o socialismo. Debati com um rapaz hoje, no nosso grupo de WhatsApp, ele dizendo que o Canadá é um país socialista. Então, a gente vai falar sobre esses dois pontos hoje, pra você entender e ter uma base, uma base de conhecimento, para que você possa crescer cada vez mais, tá? Então, primeiramente, vamos botar o vídeo de onde saiu toda essa polêmica. Vamos lá. Os processos são construídos de baixo para cima ou não são viáveis e estarão fadados ao fracasso. Nesse sentido, e sem prejuízo de outras propostas que discutiremos ao longo do dia de hoje, sugiro a consideração de vocês as seguintes iniciativas. Colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento como a CAF, o Fomplata, o Banco do Sul e o BNDES. Aprofundar nossa identidade sul-americana, também na área monetária, mediante a mecanismo de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência ao comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais. Vamos pegar aqui. A fala dele é essa aqui. Então, vamos voltar aqui. Quando ele fala aqui, assim. Mobilizando os bancos de desenvolvimento como a CAF. Colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social. Colocar a poupança regional para o desenvolvimento. Aqui a gente para. O que acontece? Nós temos um problema. E você sabe que o nome desse canal aqui é Dedo na Ferida. Por quê? Porque a gente mete o dedo na ferida. É isso que a gente faz nesse canal. É um canal que eu tinha feito para membros, mas agora ele está aberto ao povo. Mas a gente mete o dedo na ferida. Nós temos um grande problema na direita brasileira. A direita brasileira mente tanto quanto a esquerda. E vocês têm que entender isso. Eu levo porrada porque eu falo a verdade. A direita, como a esquerda, tiram vídeos do contexto para criar uma narrativa, para ganhar inscritos, para ganhar joinhas, para aterrorizar a direita. Tanto a direita quanto a direita quanto a esquerda fazem o terror na internet porque um povo aterrorizado é um povo que vira gado. É um povo desesperado. Existe um ditado que diz que uma pessoa se afogando jacaré é tronco. Quando você está desesperado, você faz coisas. Então, infelizmente, infelizmente, a direita continua aterrorizando a própria direita. Esse vídeo foi tirado de contexto. O Lula não está falando da sua poupança. Fábio, qual é o contexto? O contexto é... Lula, ele tem essa ideia de jirico, de criar um banco como o Banco dos BRICS. Onde todos os países da América do Sul teriam banco, teriam uma poupança regional. Um dinheiro para que pudesse ajudar os países da região. Nós não vamos entrar no mérito aqui se essa ideia de jirico, ela é boa ou ruim. Esse não é o nosso ponto. O nosso ponto aqui é... O confisco da poupança é real? Não! Você não terá seu dinheiro confiscado. Isso é uma mentira da direita. Ah, mas Fábio, eu vou tirar o dinheiro e botar debaixo do colchão. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas pense antes de fazer. Não siga os terroristas da internet que querem te aterrorizar para que você faça aquilo que eles querem que você faça. Não entre nesse jogo de terroristas da internet. Relaxa. Veja o contexto do que está sendo falado. Entendeu? Fábio, eu não posso dar ideia de economia para você. Eu não sou um economista. Não posso ensinar você se você deve ou não colocar dinheiro na poupança. Não estou entrando nesse mérito. Se você tem muito dinheiro numa poupança, cara, encontre-se com uma pessoa que é um economista para que ele venha investir o dinheiro, te dar ideia de como investir o dinheiro e como fazer dinheiro com isso. Isso não é o ponto aqui. O ponto aqui é que as pessoas estão desesperadas com medo porque várias pessoas que seguem nossos canais, pessoas que assistem o WhatsApp, são pessoas como a minha mãe. A minha mãe fica desesperada porque eu ouviu um youtuber terrorista dizendo que o Lula vai tirar todo o dinheiro da poupança dela. Aí minha mãe fala comigo, eu tenho que sentar e conversar, que não é assim. Isso é uma mentira. A fala foi tirada de contexto. Ela foi descontextualizada para botar medo na senhora, para que a senhora volte a ouvir esses canais terroristas, vagabundos, que ficam fazendo isso com as pessoas, porque eles acham que isso é engraçado, porque dá um joinha. Então, isso que é o problema. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter o pé no chão, muito cuidado com vídeos que estão fora de contexto. Qual é o contexto? A primeira pergunta que você deveria fazer é isso. Poupança regional. Você já ouviu a palavra poupança regional? Certamente que a maioria de vocês, ou quase todos vocês, nunca ouviram falar de poupança regional. Então, a primeira coisa que caiu na sua cabeça foi, mas peraí. Poupança regional? O que é isso? Não é a sua poupança. Não é o dinheirinho que você tem guardado no banco. Então, é difícil, né? É difícil, porque eu tento explicar para as pessoas que o Lula, ele faz tanta merda, mas tanta merda, tanta merda. Para que a direita precisa inventar coisas que Lula não fez? Para que isso? Para que a direita precisa criar uma mentira sobre o Lula, se as verdades são muito mais fortes do que as mentiras criadas pela própria direita. Então, nós precisamos abrir nossa mente. Então, olha, a resposta é o vídeo, né? O confisco da poupança é real? Não, ninguém vai ter seu dinheiro confiscado em poupança. Saiba como se preparar. A preparação é você ter coerência, é você ter cuidado com aquilo que você escuta. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Não assista o canal porque ele diz ser de direita e você assiste acreditando em tudo que é falado. Não faça isso, nem o meu canal. Você tem que escutar, ver o assunto e você tem que pesquisar por si mesmo. Faça a sua pesquisa. Entendeu? É a mesma coisa que eu falo para uma pessoa que vai para a igreja. Quando uma pessoa vai para a igreja, o padre leu a Bíblia lá? Cara, não acredita que o padre leu não. Vai lá e lê também, vê se realmente ele está lendo a Bíblia ou está inventando coisa de chapa de caminhão, está inventando as palavras doidas lá. Leia junto. Leia junto. Leia a Bíblia. Leva a sua Bíblia e lê, pô. E a mesma coisa. Entendeu? Todo quando a gente fala alguma coisa, como eu estou falando aqui agora, cara, leve o que eu estou falando, coloque no contexto e veja o que eu estou falando e veja o que as pessoas estão falando. E veja se realmente o Lula disse isso ou se o Lula está dizendo o que eu estou dizendo para você. Você vê, o banco do BRICS é um banco que tem 6 bilhões de investimentos. É o que o Lula, a ideia de Jirico dele é fazer um banco do Sul América, onde eles têm uma poupança para ajudar os países vizinhos. Por quê? Porque o próprio BRICS já falou que não ia ajudar a Venezuela. Então, qual é a Argentina? Então, qual é a visão do Lula? Se ele tivesse um banco como o dos BRICS, ele poderia, nesse momento, usar essa poupança para ajudar a Argentina. Mais ou menos isso é a ideia de Jirico dele. E a gente poderia estar aqui debatendo sobre isso, né? Falar sobre essas estruturas e quem é que vai fazer esse dinheiro. A gente poderia, mas não pode. Por quê? Porque a gente tem que falar de uma fake news que foi trazida pela direita para a gente que você está com medo, desesperado. Eu tenho que explicar isso para você. Não tem nada a ver com o seu dinheiro. Não tem nada a ver com o seu banco. Não tem nada a ver com isso, tá? O Lula não fará isso. Pode ter certeza absoluta que eu estou falando para você. O Lula não fará isso. Se o Lula fosse fazer uma coisa dessa, o Lula seria impeachment imediatamente. Ele seria impeachment imediatamente. Então, não vai fazer isso. E eu não estou dizendo que você entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando de economia. Eu não estou falando que dinheiro em poupança dá dinheiro ou não dá dinheiro. Não estou entrando em nenhum desses méritos. A única coisa que eu estou falando para você é que seu dinheiro não será confiscado pelo governo Lula. Isso é mentira. Agora, aonde você vai colocar o seu dinheiro? Arrume uma pessoa que trabalhe com isso, um economista, que esse economista que é especializado possa te orientar aonde você pode ou não botar o seu dinheiro. Mas seu dinheiro não será confiscado, tá bom? Entenda isso. Porque a fala é fora do contexto. E se fosse alguém confiscar o seu dinheiro, ninguém diria. Não é? Imagina. Se eu sou um presidente do Brasil, eu sou um ditador, eu vou confiscar o dinheiro do povo, você acha que eu ia falar? Eu ia... Ó, pessoal, eu estava pensando aqui que amanhã eu vou confiscar o dinheiro. Porra, todo mundo ia tirar o dinheiro. Ia fuder com a economia. Então, se eu sou um ditador e eu iria confiscar o dinheiro de todos, eu faria no meio da noite e ninguém iria ficar sabendo. Então, são essas coisas, quando você analisa, você começa a ver a realidade. Então, tá. Vai ser confiscado o seu dinheiro? Nope. Seu dinheiro não será confiscado? Como que você pode falar para se preparar com isso? Não dê ouvidos aos canais terroristas. Não dê ouvidos aos canais terroristas. É só você fazer isso. Eu estou em vários grupos de WhatsApp. Eu tenho dois grupos fechados. Você está mais de bem-vindo nos grupos fechados. Nos grupos abertos, são centenas de fake news todos os dias. Não tem um dia que eu não tenho que apagar um fake news da direita. É fake news da direita. Mas é muito. Você não tem ideia. É fake news atrás de fake news. Tudo da direita. Falando mal do Lula. Falando mal disso. Falando mal daquilo. Falando mal daquilo. Tem uma mentira agora. O pessoal é tão ridículo. Tem uma mentira dizendo que a Janja... A Janja arrumou um ônibus para o 8 de setembro. O 8 de... Dia 8. A Janja. Quer dizer, vamos parar com a mentira. Vamos parar com a mentira à direita. Vamos parar. A direita está cada vez mais parecida com a esquerda. Está difícil. Está difícil. Ter que brigar. Quer dizer, corrigir a mentira da própria direita. Para depois a gente falar de coisas mais sérias. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.